A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, estamos estudando esse capítulo assim interessantíssimo, que é o capítulo 15, em que a André Luiz vem nos falar sobre vampirismo espiritual. E hoje, vamos entrar no subtítulo Parasitas Ovoides. Inúmeros infelizes, atados na ideia de fazer injustiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando o desafio velado do carro físico, envolve insutilmente aqueles que se lhe façam objeto da calculada tensão. E, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou disforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando, passo a passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se ao voides, vinculados às próprias vítimas, que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, a fardos dos pensamentos de remorso, ou arrependimento tardio, ódio voraz, ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. Então, aqui, a gente fala, a gente tem falado que André Luiz, ele vem comparando esse processo, esse processo obsessivo, esse processo de vampirismo, com as questões nossas, do que vem acontecendo ao longo dos reinos. E aí, ovoide, na verdade, é a qualificação do órgão parte maciça em forma de ovo, que se assemelha a um ovoide resultante da deformação espiritual causada por uma ideia fixa. E aí, vamos começar a pensar logo do título. A gente, quando está num pensamento fixo, a gente não retrai. Quase sempre é assim. A pessoa fala assim, eu estou tão preocupada com isso, que eu não consigo nem me alimentar, o meu sono está perturbado, eu só consigo pensar nisso. Então, é como se a gente virasse um novelo. É um retraimento, muitas vezes, até das nossas funções físicas. A criatura não tem ânimo para andar, não tem ânimo para mais nada. A criatura paralisa, tal qual se fosse um ovo. E aí, ele vem dizendo, inúmeros infelizes. Por quê, gente? É uma infelicidade essa ideia de fazer justiça pelas próprias mãos. É uma questão. E aí, a gente acaba... Por quê? A minha justiça, ela é do ponto de vista meu, em que eu me senti afetado, em que eu me senti... é prejudicada em qualquer questão. Agora mesmo, a gente analisa uma situação em que estava um grupo de uma conversa e uma pessoa citou lá um fato. E citou um fato. E alguém achou que o que foi citado era uma indireta para essa pessoa. E, na verdade, não era isso, gente. Até porque, vamos observar, que a gente tem tendências a isso. E, num outro momento, num outro grupo também, uma fala de alguém foi interpretada como se fosse uma ofensa no mesmo setor, no mesmo tipo de questão. Então, a gente coloca... E aí, a pessoa começa a fazer o quê? A isolar o outro, a excluir o outro, né? A guardar essa mágoa, essa remorça, essa questão toda. Então, por isso que a Andrea Luiz fala que é uma infelicidade. Porque esse fechamento vai evitando o convívio. E é através do convívio que a gente consegue renovar os pensamentos, renovar sentimentos, trocar, arejar o nosso próprio campo mental, né? Nutrir o nosso campo mental com novas ideias, novas propostas de vida. Quando eu me isolo, eu fico remoendo aquelas questões, né? E, na verdade, eu começo a querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ou, então, confiados a vício e vicioso apego. E, às vezes, a gente não é apegado a coisas, mas a gente é apegado a ideias, a ponto de vista que ficam cristalizados. A gente não aceita nem analisar o que o outro pensa, como o outro pensa, como, por que que o outro agiu assim? E aí a dificuldade do perdão, né? O perdão, ele dá mobilidade a gente, ele liberta. mas, quando eu estou nesse apego vicioso, nessa ideia de justiça pelas próprias mãos, né? Quando eu desencarno, eu vou envolver aquele que se faz objeto da minha atenção calculada. Por que que a minha atenção é calculada? Porque, na verdade, eu só penso naquela criatura. Amigos, já pensamos, então, como é sério esse nosso acumular de questões mal resolvidas na área do afeto, na área do apego. Porque eu posso falar assim, ah, mas eu, espírita, jamais vou obsidiar alguém. Quem disse isso? Eu não tiro aquela criatura do meu pensamento, não é? E aí, cada vez que eu penso, eu nutro, eu elaboro um sentimento. Esse sentimento vai se cristalizando. E aí, quando eu desencarno, já que eu, que aquele fato, né? Ou aquele episódio, ou aquela pessoa estava na minha mente, essa calculada atenção, ou então, a gente pode se sentir auto-hipnotizados por imagem, tanto de afetividade, quanto de desforço, que eu repeti ao longo da minha vida, assim, não vai ficar assim, não. Ah, vai ter o dia que eu vou me vingar. E, às vezes, esse dia não é o dia encarnado. A vida não oferece uma oportunidade de eu fazer isso encarnado, mas é quando eu estou desencarnado, percebendo que eu tenho outros recursos, percebendo até uma certa mobilidade. E eu vou magneticamente me deslocar dentro da qualificação dessa fixação. fora do espaço, fora do tempo, fora do tempo, né? E aí, só que, antes de eu chegar ao outro, e é muito interessante isso, o mal, antes de atingir o outro, atinge a mim mesmo. Então, na verdade, eu não fiquei o tempo todo na minha encarnação fixa numa única ideia. Fiquei eu, fixo aquela mesma ideia. Então, o que que acontece nessa fixação? Eu vou me retraindo, eu vou me deformando perispiriticamente. E é essa questão que vai, eu vou apresentar essa forma ovoide. Não é que eu perdi a forma, eu reduzi a forma, eu condensei. Eu consigo, meus irmãos, entender isso um pouquinho quando eu penso na questão do ovo no útero materno. Ali está tudinho, o feto, ali está tudinho, só que está tudo o quê? Condensado e limitado, limitado pela própria membrana, está ali limitado, mas está tudo ali. E eu consigo entender a questão desses espíritos na situação ovoide assim, está tudo ali concentrado, está tudo ali limitado. E aí vamos pensar quem é que causou essa limitação. Foi o próprio espírito. E isso é muito bom, meus queridos, porque muitas vezes nós somos limitados em alguns aspectos pela própria reencarnação, graças a Deus, pela misericórdia divina. Porque se fosse ser limite, com certeza a gente estaria fazendo muita coisa que não deve, pela própria ignorância, pelo próprio desconhecimento. Mas, em outras situações, eu me autoimponho, eu me autoimponho um limite, eu me autoimponho uma inação. E aí eu fico inativo, porque eu tenho muito medo, muitas vezes, de tentar, de fazer, e não ser o resultado esperado. e a partir daí eu vou errar. E o que é isso, gente? É o meu orgulho, né? É o meu orgulho que muitas vezes impõe essa limitação. E aí questões que eu poderia crescer, que eu poderia desenvolver, que eu poderia estar melhor, que seriam de grande valia no meu processo encarnatório, eu acabo adiando, eu acabo não aproveitando essa oportunidade. É essa questão do ovoide, né? Embora, fisicamente, eu esteja com o meu corpo todo normal, a configuração normal, mas, psiquicamente, o meu pensamento, ele está rodando em torno dessa questão da impossibilidade, ou, muitas vezes, na ideia de justiça pelas próprias mãos, na ideia desse apego. Quantas vezes, até, gente, por apegos a questões políticas, tudo isso, a gente só consegue pensar, só consegue publicar, só consegue falar sobre essa situação. E aí, essa repetição vai fazendo o quê? Vai desvinculando a gente, vai nos desconcentrando para certas leituras, para certos filmes, para certos programas. Eu começo a ficar impaciente. É como se eu só ficasse bem no momento que eu estou pensando naquela situação problemática, naquela situação que me desagradou, naquela contrariedade. Isso, né? Eu começo o encarnado. muitas vezes, eu não resolvo isso até a desencarnação, eu continuo a carregar esse pensamento, esse sentimento, essa meta, e aí, quando eu desencarno, novamente, estou eu lá, constrangido, autoconstrangido, no plano espiritual, procurando a forma de satisfazer aquilo que foi o meu tesouro. E aí, a gente lembra de Jesus, que Jesus fala assim, onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Ah, meus queridos, vamos pensar, onde é que eu estou colocando o meu tesouro? Em que ponto eu estou colocando o meu tesouro? Em questões que valem a pena? Que tem gostinho, perfume de eternidade? Ou eu estou colocando em situações que são tão passageiras quanto a minha própria existência corporal? E aí, eu começo a pensar, será que vale a pena eu utilizar meu tempo, minha saúde, meu conhecimento, nessas questões? São pontos que nós precisamos ponderar para que não venhamos a lamentar mais tarde por algumas escolhas. E isso é escolha, gente, odiar é tão escolha quanto amar. Quanto amar. E aí, amar, ah, mas eu não tenho esse amor. Mas amar, até o nome de um livro também se aprende, sentimentos, não são dádivas que caem na nossa cabeça e tudo bem. A fulano recebeu o dom de amar, mas isso não. com certeza esses amigos que são admiráveis, que nós observamos, que se destacam por essa grande, esse altruísmo, a capacidade de perdão, de entendimento, de convivência, eles trabalharam até chegar a esse ponto. Passaram por provas, passaram por dificuldades para conseguirem essa realização. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, evolução em dois mundos, que é do próprio, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nesse capítulo 15, intitulado Vampirismo Espiritual, estamos no subtítulo, intitulado Parasitas Ovoides. Então, quem são as vítimas que o ovoide, que somos todos nós, qualquer um de nós, quando temos essa ideia fixa de justiça pelas próprias mãos, ou um apego vicioso, quais são as vítimas que vão ser, será que porque eu fiz algum mal a alguém e tentei pedir desculpa, resolvendo, resolvi, a partir daí eu vou ser necessariamente assediada por esse tipo de deformação ou de deformação pelo espiritual? Não. Ele fala assim, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, desaceitam mecanicamente a influenciação, a face dos pensamentos de remorso e arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro através das ondas mentais incessantes. Então, vamos fazer uma combinação aqui, meus amigos. Ah, mas aí eu não fiz tudo que eu deveria fazer para o meu parente. Ah, eu não entendi o amor que ele me dava. Tudo bem, manda agora. O bem, ele é atemporal, manda agora. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não consegui entender a sua dedicação, eu não consegui entender o seu esforço por mim, o seu sacrifício, eu não consegui entender aquele seu ato de altruísmo. Mas recebe agora a minha gratidão profunda. em forma de prece. E a gente às vezes até, é um recurso que quem quiser fazer pode fazer, comentar sobre o bem que aquele irmão nos fez com uma outra pessoa. É uma forma de alargar. Olha só, gente, fulana era uma pessoa assim tão boa, é que a gente às vezes passa a encarnação e não entende. Mas naquela situação, ele me ajudou tanto. É uma forma. Então, ao invés de eu ficar com remorso, eu vou multiplicar o bem, vou multiplicar a expressão do bem que eu recebi. Porque aí o outro também vai ficar admirado, vai gostar e vai ficar muito bom. Olha o campo magnético sendo ampliado. Então, ao invés de eu ficar remorso o arrependimento tardio, vamos trocar? Vamos trabalhar a gratidão? Ódio voraz. Gente, André Luiz nos fala que o ódio é o amor que enlouqueceu. E Joana de Andes nos fala que o ódio é o amor que adoeceu. Então, quase sempre, a gente fica magoado, com raiva daquela criatura que importou na nossa vida. E aí eu lembro de um texto muito bonito do livro Para o Resto da Vida, do Wallace, em que ele vem dizendo sobre a criança que chega aborrecida por causa do amigo, ficou de mal com o amigo. E aí o título do texto é a balança. Ele coloca uma balança e fala assim, vem cá, fulano fez o quê? Você ficou aborrecido por quê? E aí a criança fala, ah, porque ele fez isso e aí coloca lá um peso. E aí ele pergunta assim, agora, por que ele era seu amigo? E aí a pessoa fala, por causa disso, aquilo, e vai botando. E aí quando coloca na balança, a criança percebe que o peso da amizade é muito maior do que o ódio, porque muitas vezes o ódio é por um gesto, meus amigos. Ah, mas foi um gesto grave. Mas foi um gesto. Muitas vezes convivemos a vida toda e aí, ah, mas a pessoa me enganou o tempo todo? Não sei se é assim, não. Isso pode ser a minha interpretação, a minha visão, porque eu estou magoada. Então, vamos procurar trabalhar esse ódio, gente. Vamos ter em Jesus, esse psicoterapeuta maravilhoso, para trabalhar essas expressões de ódio, sabendo que a questão do meu ódio não está com o outro, não está prejudicando o outro, mas está me adoecendo. E eu tenho como filho de Deus direito a viver com saúde. Percebemos, meus amigos. Então, esse ódio é o egoísmo exigente que alimenta no próprio cérebro através das ondas mentais incessantes. Esse egoísmo que às vezes eu tenho em relação às pessoas que estão no meu círculo, que eu não admito que seja amigo do outro, às vezes até as questões dos casamentos, dos relacionamentos, isso me incomoda. Vamos procurar entender isso. Somos todos filhos de Deus e temos a liberdade para fazer as nossas escolhas. E aí André Luiz continua, nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado de certo modo à Saculina Carcassini. E a gente vai vai ver o que que é a Saculina Carcini, crustáceo, risocéfalo, isso é, que possui prolongamentos ocos semelhantes a raízes e que é parasita do caranguejo. Então, nessas condições, o obsessor ele vai estar com a gente, vai se fixar na gente que provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase da vida livre, enraíza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. E aí, quando fala caranguejo, o caranguejo ele tem uma casca dura, né? Mas o parasita consegue romper. E observa só, antes, ele tinha uma outra forma, uma forma normal. Mas no momento em que ele se apega ali ao caranguejo, ele se desvincula, quer dizer, há uma deformação, há uma deformação para essa fixação. Então, a ideia fixa, na verdade, é uma deformação que a gente está se autoimpondo na nossa natureza como filho de Deus. E aí, André Luiz acaba esse capítulo dizendo assim, no tocante, a criatura humana, o obsessor, passa a viver no clima pessoal da vítima. Olha só. Imperfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. situação situação essa, que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Quer dizer, ele vai viver ali, a simbiose é mórbida. Por quê? Porque esse ovoide, esse obsessor, ele vai absorver as forças psíquicas e olha aqui que ele não falou das forças físicas, não. As forças psíquicas, o que é isso? A minha vontade de pensar diferente, de agir diferente, de estabelecer um sentimento melhor, ele vai sugando, ele vai absorvendo isso. E ele diz aqui que, muitas vezes, vai além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão do compromisso entre credor e devedor. Então, queridos, o momento é de muito cuidado. Nessa hora em que, muitas vezes, por estarmos juntos, as relações se estreitam tanto e existem os choques, os conflitos, vamos procurar resolver, gente. no clima da prece, em paz, se está difícil para estabelecer um diálogo, que a gente mantenha a oração, que a gente busque o equilíbrio, a boa leitura, vamos fazer isso. Vamos ouvir estudos, palestras, músicas que estimulem a nossa melhor parte. Vamos fazer o exercício de pensar na melhor parte primeiro dos amigos, daqueles que nos agradam. E isso é um trabalho de educação. E daqui a pouco eu vou conseguir olhar no outro também as características de apoio, valorizando, tal qual no texto a balança do livro para o resto da vida, do Wallace Leal, em que eu começo a entender mesmo muitas vezes me desagradando, ele tem méritos, tem virtudes, e vamos pensar nisto. E vamos rogar a Jesus que a gente consiga guardar, conforme diz André Luiz, no algodão do silêncio, no algodão do esquecimento. Não esquecimento em termos de memória, não, mas lavando essa ofensa, compreendendo, tolerando, para que a gente possa ter paz a partir da agora. E para que a gente não acumule sofrimentos, deformidades, ação antinatural, ações antinaturais para o nosso futuro enquanto espírito imortal. Isto é entender o dito bíblico, busque a paz e siga-a, que a gente possa seguir a paz, que a gente possa pensar em paz, que a gente possa falar na paz, na certeza de que o Senhor jamais nos abandona e que todo esforço no bem receberá sempre a simpatia, o apoio daqueles espíritos que já elegeram o bem como meta. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio do do Tchau.